A marca surgiu quando passeava no High Line em Nova Iorque com o meu pai e pensemos porque é que havia tanta marca estrangeira a vender produtos portugueses. Naquele momento decidimos que íamos tentar criar uma marca portuguesa que representasse a tradição do têxtil em Portugal. Surgiram alguns nomes e eu lembrei-me de Amália. Amália, como todos sabemos, é enfadista portuguesa e é a alma de Portugal. Curiosamente, é o nome da minha tetravó, então estou logo aí a Amália Home Collection. Como seria de esperar, a Amália Home Collection inspira-se em tudo que é português. A nossa portugalidade é o mais interessante. A nossa tradição, a nossa história é a nossa marca. Em termos de qualidade, nós apostamos muito no algodão egito, na seda mulberry e procuramos, se for linho ou outras fibras com as quais trabalhamos, são sempre as fibras mais nobres que conseguimos encontrar no mercado. Estamos no constante desenvolvimento e inovação que nos permite já ter uma marca de referência a nível internacional. Toda a gente que reconhece a nossa qualidade, que nos propõe entre as marcas mais luxuosas de roupa de cama do mundo. Por isso, conseguimos destacar em department stores, como o Harrods, na Inglaterra, o Bosco, na Rússia, o Bloomingdale's, nos Estados Unidos. Em Portugal, estamos numa das lojas mais emblemáticas do país, que é o Paris, em Lisboa. Adaptamos um pouquinho as cores, as fibras, a cada um desses mercados. A Amalia Home Collection diferencia-se pelo seu know-how de quatro gerações. São muitos anos de tradição na família. Os desenvolvimentos são a parte mais gira do processo. O meu pai, a nível de negócios, sempre foi um gênio. A minha mãe, por sua vez, qualquer espaço que ela decora fica bonito. E depois, eu sou um pouco de uma geração diferente, então tenho outra visão também, que refresca todas estas ideias de família. Então, acho que fazemos uma equipa super interessante. Toda esta família têxtil consegue diferenciar os produtos em relação a outras marcas. A marca Amalia Home Collection tem vindo a crescer substancialmente cada ano. Tem tido uma expansão muito interessante e o nosso objetivo é continuar a fornecer o mercado do luxo do têxtil gelar.